Jailton Divulgações, divulgando com qualidade Você não tem ideia Tomei a cidade nela, bebe Você é a minha cindera Mas eu prefiro o corpinho dela Flop, Flop, flop dela Eu conta de reserva É Flop, Flop, Flop nela Eu conta de reserva É Flop, Flop, Flop E Flop, 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 Flop É Flop, 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 Flop É Flop, Flop É Flop, Flop, Flop É Flop, Flop, Flop Seu conta de reserva É Pog e Pog, não, não conta de razão Ah, meu filho, meu Uh, 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 uh É Pog, 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 Pog É Pog, 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 Pog É Pog, 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 Pog Não, não conta de razão Ah, meu filho Alô, meu prefeito Edilson Alvorada Alô, Bruno Produções, tamo junto Ah, 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 ah Alô, meu futuro deputado segundo, tamo junto Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da potaré E gosta de quem não presta A sociedade tá mal acostumada É mulher que quer amor Mas a minha só quer votar Eu sou tentada, tenho amor tentada Que não vale nada Eu sou pra te fazer Chanta, bota, 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 bota Chanta, bota, 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 bota Chanta, bota, 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 bota Abadilson, tá roado aí Eu me apaixonei Quando, 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 quando Eu tô tentada, bota, bota, bota Não aguanta, bota, bota Porque aqui não aguanta Alô, futuro deputado Alô, segundo Chama, vai, sai Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da potaré E gosta de quem não presta A sociedade tá mal Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer votar Ó, vamos lá,기자 Não aguanta, tá roado aí Quando eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu be siebookerem Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixo Eu me apaixonei Quando eu me apaixonei Eu meu coração Eu me apaixonei Estourou de novo Vai namorar comigo, dá de palhação Eu sou da putinaria, não tô valendo nada Eu quero casamento, mas eu quero cachorrar Vai namorar comigo, dá de palhação Eu sou da putinaria, não tô valendo nada Eu quero casamento, mas eu quero Eu quero ver geral fazer a coreografia Vem comigo, vem vai É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putariasinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas putas, putas, nas putariasinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Estou misturando Tá botando nas cachorras Botando em cardinha Só te zumbar Cs burrrrrrrrr Vaca vai Eu sou dos paradão Já, já, já Vai namorar comigo Vale psi na senha Eu sou drapunerinho Não tô valendo nada Eu quero casamento, mas eu quero cachorro Nada contra certinho, mas eu gosto Olha que a namorar comigo Nada vai nascer Eu sou da punharia Não tô valendo nada Eu quero casamento, mas eu quero Eu quero ver as novinhas, todo mundo Fazer a tonografia, vai É só botar, dona, as cachorras Botar, dona, as safadinhas É só na escutão, na escutão, na escutaria É só botar, dona, as cachorras É só botar, dona, as safadinhas É só botar, dona, as putas, putas É só botar, dona, as cachorras Botar, dona, as safadinhas É só botar, dona, as safadinhas É só botar, dona, as safadinhas É só botar, dona, as putas É só botar, dona, as putaria Joga baixinho do das teclas Joga baixinho Atenção geral Eu falei geral, todo mundo Quando eu contar de 1 até 3 Eu quero ver todo mundo fazer a tonografia Quem não souber, balança Olha pro outro, joga a mãozinha pro lado Pro outro E assim vai Daqui a jeito Ao vivo é mais gostoso Tamo junto Na minha contagem Eu quero ver geral, as meninas daqui também Da direita e esquerda Do meio Fazer a tonografia Na minha contagem 1, 2 1, 2, 3 É só botar, dona, as cachorras Botar, dona, as safadinhas É só na Estourou Toma, toma, toma Perde o braço Tô dieta Morada, dá pra solte o carro Chama, chama, chama Pra quem foi me apaixonar por essa malada Por essa bandida que só que me usa É que não gama nessa safada Que só que me usa Tô no meu novo alô Pra não chanar mais o meu coração chanou Aqui ela tem fama É ruim na mão, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, certo, certo É que eu certo, certo, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, certo, certo É que eu certo, certo, sem sentimento Se se apaixona, se prepara por suprimentos Eu vou me apaixonar por essa malaga Por essa bandida que só que viva E não já decora Como é que não gama nessa safadona que só quer Todo mundo falou Pra não chanar mais o meu coração chanou Aqui é lata, é fama É ruim na mão, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixona, se prepara por suprimentos Acerta, 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 acerta Sem sentimento Se se apaixona, se prepara por suprimentos É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixona, se prepara por suprimentos É que eu jogo sem sentimento Se se apaixona, se prepara por suprimentos Vá, vai, 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 vai Vá, vai, vai Vá, vai, vai Vá, vai, vai, vai Daqui a te Azakin é Riverol Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Vai no passinho da mochada, vai! Vai, vai cavar, vai cavar, vai cavar, vai cavar, vai cavar Só quem tá bebendo levanta o copo, quem tá bebendo levanta o copo e canta assim, vai! Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, tu que paga meu valento, pô! Eu te incomodo, então me liga o celular Nós pode até ser liso, mas nós é milichar Não bocha da minha cara, do meu jeito da mochada Sinto muito, olha como eu tô preocupado, vai! Faz no passinho da mochada, vai! Faz no passinho da mochada 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 Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, tu que paga meu valento, pô! Eu te incomodo, então me ligo o celular Mas pode até ser liso, mas nós é milichar Não gosta da minha cara, do meu jeito da mochada Sinto muito, ou faz o pixar bestado, vai! Chama! Pacarinho da bocha, vai! É no passinho da mochada É no passinho da mochada Chama! Chama! Vai! É no passinho da mochada Não falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, tu que paga meu valento, pô! Eu te incomodo, então me ligo o celular Mas pode até ser liso, mas nós sabemos Não gosta da minha cara, do meu jeito da mochada Sinto muito, olha como eu tô preocupado E foi o uísque, vodka, cerveja Veja, uma carteira de cigarro Grande briga, baculeiro Teve tudo nessa bolsa, não teve raparei Tamanho de açúcar, bebê! Vai, muda as teclas! Vamos, meu filho! Vai, 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 vai Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap me chamaram pra um rolé, vai dar desgrama Eu já tava avisando, tí, ô, hoje é a era Vamos pegar essa mina, eita roleta Foi o uísque, mano, errei Uma carteira de cigarro, duas carreiras Ele briga, baculeiro, julho, viado Teve tudo nessa bolsa, não teve rapariga Peguei uma volta, táxi, foi pouca parede táxi Eu errador também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa, não teve amor, não teve amor E foi o uísque, vodka, cerveja Uma carteira de cigarro, duas carreiras Eu briga, baculeiro, julho, viado Teve tudo nessa bolsa, não teve rapariga Dá uma bolha de açúcar, bebê Amassas em casa, tomando uma cana No zap me chamaram pra um rolé, vai dar desgrama Eu já tava brisando, disse, pô, tô já era Vamos pegar essa mina, e foi E foi o uísque, mano, errei Uma carteira de cigarro, duas carreiras O viado e o querido, teve tudo nessa bolsa, não teve rapariga Eu dei um moto-ataco, foi pouca parede e tal Eu erradou também, eu não peguei ninguém Já caro de cigarro, arrumando meu dinheiro Voltei pra casa, não teve amor, entendi Ele foi, 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 foi Eu briga, baculeiro, julho, viado Eu erradou também, eu não peguei ninguém Tudo nessa bolsa, não teve rapariga Foi o uísque, mas, Òhê, uma carteira de cigarro, duas carreiras Eu briga, baculeiro, julho, viado Tudo nessa bolsa, não teve rapariga Estourou de bom Meu Deus, você vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a malada acabar Quando o meu corpo rebassar Quando a resseca de saudade implora por mim Pra não esquecer que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me delatar Coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Ela é naquela nossa recuada no caixão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Barrendo um dom, 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 dom Barrendo um dom, 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 dom Tu pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me delatar Coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Caramba naquela nossa recuada no caixão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, dom, dom Fazendo um dom, 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 dom Vai achando que não vai doer Quem vai ser bolezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a malada acaba Quando o meu corpo deu Quando a razão deu saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Ia ser assim Tu pode me irritar Mas não vai conseguir Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Caramba naquela nossa recuada no caixão Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu, tu, tu pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar no coração Mano até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, 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 dom Tá bom de açúcar, bebê? Daqui a pouco tem a minha cantora Bruna Chama na abraçada Alô, mano, produção, estamos juntos? Isso é chicão do piloto Me tremendo vai Me tremendo vai Me tremendo vai Atrendo e tá montado Eu vou lançar um desafio Atrendo e tá montado Eu vou lançar um desafio Opa, empinotizada Não passei Me relajou Tu tá empinotizada Você não viu, vai Abaixa o tiro Vem devagarinho Abaixa o tiro Vem devagarinho Vem devagarinho Ah, 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 ah E só chegando Que vem Daqui a vem Opa, tremendo e tá montado Eu vou lançar um desafio Opa, tremendo e tá montado Eu vou lançar um desafio Opa, empinotizada No passe do relógio Opa, empinou Ah, 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 ah Abaixa o tiro Vai, vai, vai Devagarinho Abaixa o tiro Vem devagarinho O paletão tá tocando Não tem que tocar também Daqui a jeito Ao vivo é mais gostoso Acompanha o reloginho Daqui a jeito Descendo a ruinha Vai, tá no paletão, vai Ah, 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 ah Abaixa o tiro Vem devagarinho Abaixa o tiro Chama, chama, chama Vem devagarinho Abaixa o tiro Alô, Bruno Abaixa o tiro Vem devagarinho Ah, 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 ah Vai, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah, Adinho Da guitarra Danilo, gente Uh, parece aquela guitarra Uh, uh Alô, Zequinha Ribeiro Amigo das teclas Amigo das teclas Tá gostando Vaca, 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 vaca Ela botou na quebrada Toda deu seu filhado Dessa novinha ela é louca, ela é doida Ela botou na quebrada Toda desconfiada Dessa novinha ela é louca, ela é doida Dessa vaga Dois de quebrada carburando Só vendo ela sentando Sequência de vaca Não sei que ela não vai aguentar Não pode te esconder Que eu não vou lá Eu vou te achar e vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Dois de quebrada carburando Só vendo ela sentando Sequência de vaca Não sei que ela não vai aguentar Não pode se esconder Eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Essa novinha, ela é louca Ela é doida Eu vou te empurrar, eu vou te empurrar 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 Eu sou solteiro sim, eu os pec Tracy eu sou solteiro É só bailão To solteiro é só bailão Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteira, é só o bailão, tô solteira, é só o bailão Me perdeu quando teve que passar na minha soltação Tô solteira, é só o bailão, tô solteira, é só o bailão Me perdeu quando teve que passar na minha soltação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteira, é só o bailão, tô solteira, é só o bailão Me perdeu quando teve casar a minha soltação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve casar a minha soltação Maravilha Mas ela diz que eu sou safado e não custo de dezoito Ela diz que eu sou safado e não custo de dezoito Mas não sabe ela que o safaneiro vai gostar, vai Mas não sabe ela que o guitarrista vai também Toma cá, tu catador, moleque de dezoito Toma cá, tu catador, moleque de dezoito Nós não é papai anjo, mas nós curte o de dezoito Nós não é papai anjo, mas nós curte o de dezoito Aí a gente treina, aí faz tudo do meu gostado E a gente treina, aí faz tudo do meu gostado Bate quando eu vou consigo, soca quando eu vou com você Bate quando eu vou consigo, soca quando eu vou com você Bate, 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 bate É só vogенко cá, tu catador, moleque de dezoito Mas ela diz que eu sou safado e não custo de 18 Ela diz que eu sou safado e não custo de 18 Mas não sabe ela que guitarrista foi gostoso Mas não sabe ela que o Chidão que faz também Toma a catucada do moleque de 18 Toma a catucada do moleque de 18 Toma a catucada do moleque de 18 Mas não é Papa Anjo, mas nós custo de 18 Aí a gente trema Aí faz tudo no meu gosto Aí faz tudo no meu gosto Só que contamos com o gosto Só que contamos com o Marcel Mas de novo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Catucada do moleque de 18 Toma a catucada do moleque de 18 Toma, 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 toma Cacucada, violeta Essa foto, Cacucada, violeta Vai, vai, vai Tá que ajeta! Está chocado, fizer Segura o guarda está claro Eu cheguei no piseiro, devia essa safada Da chapa dali, quando eu ligo o pari, então ela fica de soltar lá Não pare não, ela vai, eu pego a pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada, essa safada Você não vai te olhar pra mim, assim se começava até o fim Porque eu gosto de vencer, sei que eu faço gostosinho Com a lista de ela no seu, você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota E sim, é meu pão Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota E sim, é meu pão Vai, 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 vai O som dos paredão Chama, chama, chama aquela Tá assim, ó Tá assim, ó Vai, 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 vai Você não vai te olhar pra mim, assim se começava até o fim Você não vai te parecer, sei que eu faço gostosinho Com a lista de ela no seu, você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota E sim, é meu pão Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota E sim, é meu pão Alô meu prefeito, é Deus, soltar o morar Sexta-feira é dia de curtição, passa trânsito, discuti com o seu patrão Sexta-feira é dia de julgamento, passa trânsito, comendo em casa, não se viu, casquete Sexta-feira é dia de curtição, passa trânsito, discuti com o seu patrão Sexta-feira é dia de julgamento, passa trânsito, comendo em casa, não se viu, casquete Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Tá bom de açúcar, bebê? Seita-feira é dia de curtição Passatrã, no samba, discutir com o sapatão Seita-feira é dia de achar, nega Passatrã, rumo em de casa, no civil castelo Seita-feira é dia de curtição Passatrã, discutir com o sapatão Seita-feira é dia de achar, nega Passatrã, rumo em de Casa no civil castiga, vai Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Tá bom de açúcar, bebê? Lá nós é Iguda em tecla Ao vivo é mais doce Aham, aham Uh! Uh! Aham, aham Uh! Uma vinha que trava a foto Eu vou na batata do rádio de amido Enquanto o que tu vai fora Você tá no da hora Caraca, você tá no sorrindo Caraca, você tá no sorrindo Dessa vez em alguma vaga Se não, nessa porra nós tem um menino Caraca, você tá no sorrindo Caraca, você tá no sorrindo Dessa vez joga o pás fora Se não, nessa porra nós tem um menino Sorrindo que tranta Porra, porra, porra E eu vou de remis Enquanto o que tu vai fora Você tá no sorrindo Aham, você tá no sorrindo Vê se tu vai na batata Porra, 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 porra E eu vou de remis Aham, você tá no sorrindo Aham, você tá no sorrindo Vê se tu vai na batata Porra, 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 porra E eu vou de remis Aham, você tá no sorrindo Aham, você tá no sorrindo Vê se tu vai na batata Porra, 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 porra E eu vou de remis Tá gostoso, hein? Vá que é vai, vá que é vai, vá que é vai, vá que é vai, vá que é vai Eu não vim aqui atrás, a foda eu vou na batalha Eu vou tu, que tu, agora você tá no nao Agora você tá sorrindo, caralho Dessa vez já tô pra fora, senão nessa porra nós tem vai Caralho, você tem, caralho, você tem Dessa vez já tô pra fora, senão nessa porra nós tem um menino Alô, bigode, caralho, você tem, caralho, você tem, caralho Dessa vez já tô pra fora, senão nessa porra nós tem um menino Dessa vez já tô pra fora, senão nessa porra nós tem um menino Deixa ele cá, deixa ele cá, deixa ele cá, vai Volta, senhor Rodrigues Estourou O mundo aqui vai dançar, aquele que não dançar vai engolir chumbo Vai ter, ó, toca o negócio aí Estourou Sucesso No sertão O calor tá de matar, só não mata, seu jantinho, por isso eu vou tchê O madudo tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde mandar, tu não vai parar de sentar Se joga Tenta piranha na rega, hoje quem patrocina é um bonde Pode chamar as amigas, com o chicão já tem o par Vai ficar um gola pros caracos lá do alto Tenta, venda, zenta, tchau Porta, mano, joelho, fuga, gás, conserta E a pituita já tá na vibe, não vai dar Vem jogando tudo no colinho do padrão Vai ter, ó, toca o negócio aí Tenta, venda, zenta, tchau Porta, mano, joelho, fuga, gás, conserta E a pituita já tá na vibe, não vai dar Vem jogando tudo no colinho do padrão Outro doutor que vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Vai ter, ó, toca o negócio aí Estourou Sucesso, chico, no piseiro e maluco, vindo Vindo o satão, o calor tá de matar Só não mate seu shortinho, o buri seu ventre O madudo tá lá no sítio, mandou Quando o bonde manda, tu não vai parar de sentar Vai, vai, senta, vira, que é na regaça Hoje quem patrocina é um bonde Pode chamar as amigas, com o chicão já tem o par Vai, fica, loucão, na buscara que lá Venda, venda, zenta, tchau Porta, mano, joelho, fuga, gás, conserta E a pituita já tá na vibe, não vai dar Vem jogando tudo no colinho do padrão Outro doutor que vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Vai, chico, toca um negócio aí Tá com jeito Ó, meu prefeito É disso Dá alvarada É disso, dá alvarada, tamo junto, meu prefeito